Música Temos que seguir tudo o que Jesus deixou Um grande mandamento, Ele é o amor Amar o nosso irmão, todos amamos Um grande mandamento, precisamos amar Vamos seguir tudo o que Jesus deixou Vamos plantar o amor Em nossos corações Vamos juntos viver em união Vamos dar nossas mãos E unir nossos corações Música 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 Ainda se eu tivesse o dom de novas línguas Para mim nada teria se eu não tivesse o amor Foi Cristo quem deixou esse grande mandamento Sebeu esta semente, precisamos amar Vamos seguir tudo que Jesus deixou Vamos plantar o amor em nossos corações Vamos juntos viver em união Vamos dar nossas mãos e unir os corações Vamos seguir tudo que Jesus deixou Vamos plantar o amor em nossos corações Vamos juntos viver em união Vamos dar nossas mãos e unir os corações Vamos Messias Vamos Legenda Adriana Zanotto